Música A carta de intenções assinada na manhã de 21 de junho, sinaliza o início de um convênio entre a Unicamp e a empresa chinesa BID, maior fabricante de baterias e veículos elétricos do mundo. A proposta é criar nos próximos anos um centro de pesquisas fotovoltaicas na universidade, que seja a referência mundial em inovação. Para isso, cerca de 5 milhões de reais devem ser repassados à instituição até 2020. Pesquisadores em energia limpa estão na Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação, Instituto de Física e Faculdade de Engenharia Mecânica. As três unidades devem participar da empreitada. Local e gestão do espaço ainda estão em fase de negociação. Colaborar com as pesquisas de base, com as pesquisas aplicadas, trazendo conhecimento da Unicamp, aproveitando as nossas forças de trabalho, fazendo pesquisas realmente que possam ser úteis para o desenvolvimento sustentável do país, do mundo, e que possam partir aqui da Unicamp. Tenho certeza que essa parceria começa agora nessa área de fotovoltaicos, mas se aprofundará, avançará em outras áreas também. O investimento da empresa é parte de um programa federal de incentivo a indústrias de alta tecnologia. O aporte à Unicamp vai ser gradual até 2020, de acordo com o faturamento da BID, podendo chegar até 5% do faturado em mercado interno. A companhia, fabricante de veículos e painéis solares, chegou no Brasil há dois anos e escolheu Campinas para instalar as operações. Então, esse é o primeiro passo para a cooperação, como uma universidade local, para abrir a plataforma, não só no Brasil, mas também na China, para oferecer alunos para visitar a China, ter um interesse lá, fazer pesquisa lá. Então, eu acho que esse é o mais importante passo para aumentar os dois países, a cooperação e a elevação, e também a energia verde. Para o pró-reitor de pesquisa da Unicamp, Munir Skaff, a iniciativa reforça a interação da universidade com o setor produtivo e a vocação para o desenvolvimento tecnológico. No caso específico da energia fotovoltaica, o Brasil só tem a ganhar. E converter esta energia solar em energia utilizável na forma de eletricidade, por exemplo, ônibus elétricos, carros elétricos, eletricidades para as casas, isso é muito importante. Então, todo esse desenvolvimento só é possível quando ele está atrelado à pesquisa científica. Isso recebe luz do sol e esta luz incide neste material e gera corrente elétrica, gera eletricidade. Então, constroem-se painéis dessas células e isso gera eletricidade. O fenômeno físico fundamental que está por trás desse processo é bem conhecido, mas precisa ser cada vez melhorado. Tanto na manufatura que exige ambientes ultra limpos, porque não pode ter... o silício tem que estar muito limpo. Mas a própria manufatura, então, é complexa para você tentar aumentar a eficiência, baratear os custos de produção e aí você tornar esse produto acessível à população. E aí Obrigado.